Eu só quero ver É você viver É você viver sem mim Eu só quero ver É você viver É você viver sem mim Você vai ficar chorando Eu já estou sabendo Sinto lhe dizer Mas aconteceu Que o nosso amor morreu Boa noite, meu bem Eu vou embora Quando a saudade apertar E eu não estiver mais a seu lado Com quem? Com quem você vai falar? Hoje eu lhe digo com a voz cheia de tristeza Que tudo teve fim Mas eu sei que você vai pensar em mim Um pouco mais do que sempre pensou Eu vou embora Porque você quis assim Mas eu quero ver Eu quero ver você viver sem mim Eu só quero ver É você viver É você viver sem mim Você vai ficar chorando Eu já estou sabendo Sinto lhe dizer Mas aconteceu Que o nosso amor morreu Dizem Que eu te detesto E não te amo Mas eu choro e reclamo A tua ausência, meu amor Dizem Que eu já não te pertenço Mas somente em ti Eu penso E não consigo te esquecer Meu amor É puro e infinito É maior do que um grito Que ninguém consegue dar Meu amor É mais certo que a morte Porque a vida é mais forte E ninguém vai nos separar Meu amor Será eterno E nem que eu fosse pro inferno Deixaria de te amar Meu amor É puro e infinito É maior do que um grito Que ninguém consegue dar Que ninguém consegue dar Que ninguém consegue dar Meu amor É mais certo que a morte Porque a vida é mais forte Porque a vida é mais forte E ninguém vai nos separar Meu amor Será eterno Que nem que eu fosse pro inferno Deixaria de te amar Dizem Que eu te detesto E não te amo Mas eu choro e reclamo A tua ausência, meu amor Não é chorando Que vou acreditar E sim falando Pra mim basta falar Tenho certeza Eu creio sim Deixe a tristeza Só pense em mim Que um novo dia Pra nós Renascerá Só alegria Pra nós E paz Existirá Só alegria Tenho certeza Eu creio sim Eu creio sim Deixe a tristeza Só pense em mim Eu creio sim Deixe a tristeza Eu creio sim Eu creio sim Deixe a tristeza, só pense em mim Que um novo dia pra nós renascerá Só alegria e paz existirá Você me pediu pra voltar Depois de tudo que aconteceu Agora eu não sei se devo me perdoar Eu não sei, meu bem, eu não sei, eu não sei Você um dia disse que me amava E eu, pobre coitado, acreditei Agora você pede pra comigo ficar Eu não sei, meu bem, eu não sei, eu não sei Eu não sei se devo aceitar você junto a mim Ou então se devo deixar o nosso amor chegar ao fim Tentar fazer você me amar, tentei Pensar também em me deixar, pensei Agora a conclusão que eu cheguei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei se devo aceitar você junto a mim Ou então se devo deixar o nosso amor chegar ao fim Tentar fazer você me amar com o tempo Pensar também em me deixar vencer E agora a conclusão que eu cheguei E é que eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei A distância ingrata que está nos separando É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando A saudade é tão grande, o amor, meu amor, bem maior Minhas noites são tristes, vazias e eu vivo tão só Sou infeliz, pois não tenho você perto de mim Sua ausência é triste assim, triste pra mim Esta distância me deixa chorar E não consigo a saudade afastar, afastar Eu não sei quanto tempo ainda eu vou esperar Pra fugir da distância ingrata que me faz chorar Quero sorrir, ter mais vida no olhar Quero que seja mais lindo o luar Eu já nem sei o que fazer Com a saudade sem ter você Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer Pois estou longe, meu bem, de você De você Quero sorrir, ter mais vida no olhar Quero que seja mais lindo o luar Eu já nem sei o que fazer Com a saudade sem ter você Eu vivo a chorar, eu vivo a sofrer Pois estou longe, meu bem, de você De você A distância ingrata que está nos separando É tão longa, meu bem, que eu não estou suportando 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 Quiseram fazer tanta coisa Disseram até que eu não estou suportando Quiseram mudar o meu jeito Mas eu digo peito pra continuar Existe tanta gente triste É por isso que existe a maldade E também Eu sei que quiseram fazer Eu me arrepender de gostar de alguém Mas não importa o que fazem Eu não ligo Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo Agora eu só faço o que acho que está com a razão Não me importa o que os outros falam Não me importa não Não me importa o que acho que está com a razão Não me importa o que os outros falam Não me importa não Não me importa não Já não me importa o que vão dizer Nem me interessa, eu não vou ligar Só quero ter meu bem aqui comigo Esqueço tudo que ela me fez Para o diabo os conselhos de vocês O que existe é mais que amor em mim Eu sei que é triste, mas eu morro assim Minha saudade é muito grande Esqueço tudo que ela me fez Para o diabo os conselhos de vocês Canto e ainda vou andando pelo mundo Vão me condenar Mas o que eu quero é ir pra junto Do meu bem de uma vez Para o diabo os conselhos de vocês Para o diabo os conselhos de vocês Música Canto e ainda vou andando pelo mundo Vão me condenar Mas o que eu quero é ir pra junto Do meu bem de uma vez Para o diabo os conselhos de vocês Para o diabo os conselhos de vocês Faz tanto tempo que nem sei O que é sorrir, o que é ter Felicidade e um pouco de calor Desde o dia em que você Olhou pra mim e disse adeus Eu sigo triste sem querer viver Por toda parte procurei Notícias suas tudo em vão Cada resposta a uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Não morreu a esperança Vive ainda a lembrança Que nem mesmo o tempo vai matar O seu jeito tão criança Sua ausência e a distância Mais aumenta a sede de te amar Música 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 Por toda parte procurei Notícias suas tudo em vão Cada resposta uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou, eu vou Fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou, eu vou Fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou, eu vou Fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou, eu vou Pode pôr no rádio se você quiser E eu sou mal criado e que ninguém me quer Se você falar no mundo de estação não me interessa Pode pôr anúncio na televisão Pode dar seu pique em compensação Você não presta não, você não presta não Você não presta não Sua ladrainha eu aprendi de cor Vai ficando sempre cada vez pior Quer botar a gente sempre em confusão Mas eu não entro não Fala por aí que quer viver em paz Na verdade você quer é mais cartaz Você não presta não, você não presta não Você não presta não Nada disso vai me abalar Minha decisão não vou mudar E não vou ficar calado escutando Eu não estou brincando Cansei de lhe avisar Já se como essa nunca mais tentou Você fez tudo mas não agradou Vou lhe dar o troco pra você saber Eu não sou o povo não Sei que muita gente vai te dar razão Mesmo assim não mudo minha opinião Você não presta não Você não presta não Nada disso vai me abalar Minha decisão não vou mudar E não vou ficar calado escutando Eu não estou brincando Cansei de lhe avisar Já se como essa nunca mais tentou Você fez tudo mas não agradou Vou lhe dar o troco pra você saber Que eu não sou o povo não Sei que muita gente vai te dar razão Mesmo assim não mudo minha opinião Você não presta não 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 Tão triste a chorar Pois o que sonhei Terminou ao acordar Eu vi o meu amor Voltando aos braços meus Sentindo o calor Daqueles beijos teus Mas foi um sonho Que chegou logo ao fim E uma tristeza Eu senti dentro de mim É triste saber que foi Um sonho que passou Pois o meu amor Para mim Para mim Não mais voltou Não mais voltou Não mais voltou Não mais voltou Se não me ajudou Não mais voltou Porque eu tinha um sonho Não mais voltou E aí Eu vi o meu amor E aí Eu vi o meu amor Eu vi o meu amor E aí Eu vi o meu amor Mas foi um sonho que chegou logo ao fim E uma tristeza eu senti dentro de mim É triste saber que foi um sonho que passou Pois o meu amor para mim não mais voltou Oh, não vai voltou Oh, não vai voltou Já não adianta eu ficar pensando Que já te perdi Já estão tão longe todos os momentos bons Que eu já vivi Você se foi sorrindo E eu fiquei calado só pra não dizer adeus Eu queria tanto sufocar meu pranto nos cabelos seus Você me disse adeus E foi sem me dizer o que Você se foi sorrindo E eu fiquei sabendo que ia te perder E agora compreendo bem O que você foi pra mim Agora eu entendo Que toda minha vida Está chegando ao fim Já não interessa tudo o que eu tenho Sem o seu amor Faço qualquer coisa Faço qualquer coisa pra te ter de volta Seja como for Eu tenho tanto tanto Eu tenho tanto tanto para te dizer Mas você não vem pra mim Eu queria tanto Todo este meu pranto Vejo chegar ao fim Você me disse adeus E foi sem me dizer o que Você se foi sorrindo E eu fiquei sabendo Que ia te perder Agora compreendo bem O que você foi pra mim Agora eu entendo Que toda minha vida Está chegando ao fim Você me disse adeus Você me disse adeus Você me disse adeus Você me disse adeus Eu pensei Que assim sozinho Eu fosse esquecer E nunca mais sofrer Mas sem você Não sei ficar Sem você Só sei chorar Eu pensei Que estando longe Eu fosse esquecer E nunca mais sofrer E nunca mais sofrer Eu percebi Você é tudo para mim Por isso vou voltar Não quero mais sofrer assim Onde quer que eu ande? Eu pensei que tudo é triste Tudo é triste Tudo é diferente Nada existe Agora percebi Você é tudo para mim Por isso é tudo para mim Por isso vou voltar Não quero mais sofrer assim Eu pensei Eu pensei que assim sozinho Eu fosse esquecer E nunca mais sozinho E nunca mais sofrer Mas sem você Sem você Sem você Não sei ficar Sem você Sem você Só sei chorar Sem você Sem você Não sei ficar Sem você Sem você Só sei chorar Sem você Sem você Não sei ficar Não sei ficar Sem você 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 Coroação Fiquei Fiquei Completamente Apaixonado Mandei logo Um recado E lhe entreguei Meu coração São coisas Que eu gosto De lembrar Canções Que eu fiz Por te amar Era eu Quem no dia Daquela festa Convidado E com orquestra Cantava Uma canção Você Era A mais linda Do lugar Foi Rainha Do concurso E também Do meu Coração São Coisas Que eu gosto De lembrar Canções Que eu fiz Por te amar Era eu Quem toda Tarde Te encontrava E ao cinema Te levava E aos domingos Ao jardim Era eu Quem tinha Muita confiança Até pensei Numa aliança Mas o sonho Teve fim 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 Te, Te, Sem o교 Thist Te, Te, Téc 나타� To se, Por te amar São coisas Que eu gosto de lembrar Canções Que eu fiz Por te amar São coisas Que eu gosto de lembrar Canções Que eu fiz Por te amar